O que você espera do jogo do 15 hoje? Hoje o resultado tem que ser positivo, ser no mínimo vitória, porque o empate já vai prejudicar muito o nosso 15 de Piracicaba, porque os resultados anteriores foram muito negativos, principalmente o resultado dentro de casa, porque se os resultados dentro de casa fossem positivos, a gente estava mais tranquilo nessa etapa, mas agora a derrota, não pode nem pensar nessa par de derrotas, vitória, vitória, vitória. Jogando em casa, precisa passar em cima da derrota. Principalmente jogando em casa contra o Linense, tem que ser a vitória. Jadelson. Jadelson do quê? Lourenço de Lima. Jadelson, quanto você acha que vai ser o jogo hoje? Acho que hoje dá 15 a 1, 15 ganha hoje. Vai ser seu foco, não precisa ganhar 4 para classificar, o que você acha que vai ser? Quanto você acha que vai ser o jogo? 2 a 0. Você vai no jogo? Vai ser algo que acompanhar? Não, eu não costumo acompanhar, eu costumo mais para a televisão. Torcer, né? Torcer, pelo YouTube, canais do YouTube. Luiz Francisco. O senhor, Luiz, o que o senhor acha do jogo hoje? 15 elemência? Tem que ganhar, pelo menos de meio a zero. Mantenha os 4 jogos para classificar, como o senhor acha? Como o que o 15 está passando? Ah, Jadelson, eu gosto de falar a verdade, mas é meio difícil, mas vamos crer que vai chegar lá, né? Jogando em casa? Jogando em casa, ganhar os jogos, fora. É, perdeu muito ponto que não devia perder aqui em Pirescaba, né? Bate, perdeu o jogo, mas vamos crer que vai classificar, sim. E vim para a primeira divisão para ver os outros times grande e vim jogar aqui, né? Laiarce. Laiarce, o que é? Pedroso. Laiarce, o que você acha do jogo hoje? 15 elemência? 15 elemência? 2 a 0 para o 15. E aí? Vai ser mais tranquilo ou você acha que vai dar um sufocinho? Ah, vai dar um sufocinho, né? Jogando em casa? Jogando em casa. É, vou torcer. Não, amor, o que existe. Amarildo. Amarildo, o que é? Camargo. Amarildo, o que você acha do jogo hoje? 15 elemência? Resultado? É, vai ser um jogo complicado para o 15, porque o 15 não fazemos uma boa campanha, mas hoje precisa ganhar de qualquer jeito, né? Jogando em casa? Jogando em casa, precisa fazer um bom resultado aí. Vamos lá, 2 a 0 para o 15 hoje para sair dessa situação difícil aí. Alguma coisa que se preocupa nesse 15, que pode estar acontecendo? Ah, rapaz, sei lá, o elenco, né? A diretoria, não sei se está contratando errado, não tem dinheiro para contratar melhor, mas vamos ver, sair dessa situação aí e montar um time melhor para a Série D aí. Ivan Freire, Bistecão. Ivan, o que você fala do jogo de hoje? 15 elemência? Ah, o 15 precisa de uma vitória. Hoje, na minha opinião, hoje vai dar uma volta por cima. 3 a 2, 15. É nóis. Vai surpreender.